Vamos falar com a Cristal, porque é normal aparecer nessa época, Cristal? Tem alguma coisa a ver com a chuva? Fernanda, bom dia. Bom dia, pessoal que está em casa novamente. Olha, por mais que seja estranho, pode ser normal, sabia? Esse escorpião aparecer aí, inclusive essa espécie de escorpião aparecer em certos locais. Eu estou aqui com o Elton Tristão, que é o gerente do centro de zoonoses, que vai explicar melhor pra gente a questão do aparecimento desse escorpião. Bom dia, Elton. Esse escorpião aparecer numa faculdade desse jeito é normal? Não tão normal, mas é normal? Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, essa espécie de escorpião, que é o titio serrulatus, conhecido como escorpião amarelo, ele utiliza de tubulações do esgoto pra poder se deslocar. Na verdade, essa espécie, ela é predadora. Ela estava ali atrás de sua presa. O que aconteceu com aquele estudante foi um acidente. E nós, com os nossos seres humanos, o que acontece são acidentes realmente. O escorpião, ele não ataca, ele não pula. São acidentes que ocorrem. Tá, e aí o que acontece? A gente tem aquele conhecimento de o seguinte, coisas acumuladas, lixo, tijolos, alguma coisa assim, atrai o escorpião. Esse escorpião aí não precisa de nada acumulado, de nada ali que depositado em algum canto pra poder aparecer, não. É claro que todos esses exemplos que você deu servirá de abrigo pro escorpião. Mas o escorpião, principalmente essa espécie, que é uma espécie adaptada ao meio urbano, ela está atrás da sua alimentação. E a principal fonte de alimentação desse escorpião são as baratas. Então, aonde proliferar baratas, aparecerá também essa espécie de escorpião. Wellington, quais os cuidados que a gente deve tomar, então? Já que você disse que ele é um escorpião que usa tubulação pra se locomover. Então, pode aparecer em apartamento, em andares altos, em qualquer lugar. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Nós, da Diretoria de Vigilância e Zoonoses, nós recomendamos às pessoas prestarem muita atenção, principalmente no calçar, no vestir, porque eles utilizam esses ambientes como abrigo. Se a criança tiver o berço, tiver o curtinado, observar que esse curtinado não toque o chão, porque servirá de escada até o berço. Lembrando que a toxina desse escorpião é extremamente importante para os extremos etários, ou seja, crianças até 12 anos e idosos acima de 60. Jovens adultos, vai ter inchaço e vermelhidão, mas não vai passar disso. Já os extremos etários, não. Deve procurar urgentemente uma unidade de saúde. E justamente isso que deve ser feito no caso de alguém ser picado por um escorpião, independente da espécie dele, né, Wellington? Procurar atendimento. Procurar um atendimento, procurar a unidade de saúde. Fernanda, fica aí então a explicação que a gente acha assim, nossa, mas um escorpião no meio das pessoas ali, no meio de uma escola, no meio de uma faculdade, é até comum, né, de aparecer. E a gente ficar aí um pouquinho mais atento aí à questão de ralos, tubulação, dá sempre aquela espiadinha ali, porque pode aparecer. Com essa época de chuva agora, aumenta essa aparição de escorpião? O período chuvoso desabriga esses animais, fazendo com que eles rondem mais, se desloquem mais, fica mais em atividade, o que pode causar os acidentes. Mais atenção então, Fernanda, aí o pessoal que está em casa, de apartamentos também, ter muita atenção aí nessa questão com os escorpiões. Ele trouxe muitos alertas importantes, Cristal, obrigado. Essa questão do sapato, já pensou saber que eles gostam de esconder ali no quentinho do sapato? Dar aquela sacudida antes, né? E a questão do cortinado também, né, não deixar ele encostar no chão, também achei muito importante.